Música Como já dizia Jorge Benjor, eu moro num país tropical abençoado por Deus. E com esse todo o nosso clima, nós viemos conhecer hoje a Inho Sorvetes, uma rede de franquias do segmento de sorveterias que tem crescido muito hoje em todo o Brasil. Sem contar que nós vamos bater um papo muito legal com o Paulo Eossimi, ele que é o fundador e CEO da Inho Sorvetes hoje e está à frente de toda essa operação. Além de ser um empreendedor de alta performance, é um cara muito carismático. Então, vem comigo! Música Nós estamos aqui agora com o Paulo Eossimi, um grande amigo, um grande parceiro já de longa data. E ele que é CEO da Inho Sorvetes. Paulão, seja bem-vindo ao nosso programa Perfil de Negócios. Vamos, obrigado pela oportunidade de ser CEO. Hoje em dia o empresário tem os nomes bonitos, colocaram umas siglas bonitas aí pra gente. Como foi a tua trajetória de empreendedor, né? Como é que surgiu o Paulo Empreendedor? Quais foram as maiores dificuldades até hoje, né? Cara, como surgiu a trajetória de empreendedor? Como todo empreendedor, eu acho, fazendo cagada, né? Comecei errando pra caramba. Eu lembro que no começo da minha vida empreendedora, quando eu resolvi ter CNPJ, eu vislumbrei ter muitas empresas. Então, acho que eu e um sócio da época, acho que a gente abriu uns 4, 5 tipos de negócios diferentes. Nada a ver um com o outro. Ingresso digital, manutenção em notebook, marcenaria. Você tem marcenaria, cara? Tivemos de tudo que você pode imaginar, a gente teve. E a gente errou muito, né? Eu acredito que o que mais faltou pra gente, pra mim naquele momento, tanto quanto experiência, mas gestão. Perfeito. Então, essa foi uma grande dificuldade. Eu vejo que os empresários, principalmente, o formato de negócio, né? Geralmente no Brasil, é o cara tá precisando, ele dá um jeito, ah, vou montar um negócio, vou resolver um problema de alguém. E aí falta muito a questão da gestão, né? Sebrae aponta muito isso, né? Como os maiores problemas, dificuldades dos empreendedores, quando quebram nos 2, 3 primeiros anos, é por conta de gestão, né? Eu acredito, hoje eu acredito e posso afirmar que gestão é tudo no negócio. E o Brasil, o Brasil é o país com maior crescimento quando a gente fala em empreendedorismo. Por quê? Porque tanto de crise e problemas que o Brasil passa, as pessoas se tornam empreendedores por necessidade. Não sei se você, se a gente pesquisar um tempo atrás, quantas franquias, quantas marcas de franquias foram vendidas na época do plano Collor, que deu aquele problemaço na economia e uma galera começou a empreender. Graças aos nossos antigos presidentes, a presidenta, a gente teve um crescimento enorme em franchising também. Porque a crise criou e gerou essa vontade de empreender nas pessoas. Poxa, a gente se coloca no lugar do nosso investidor, do nosso franqueado, ele trabalha numa empresa há 10, 15 anos e não sabe o que vai acontecer amanhã. Se ele vai ser dispensado ou se não vai, o país, a economia caindo. Ontem eu tive uma notícia que, assim, em 2018 eu não posso reclamar, o ano foi muito bom. Mas uma grande empresa, o faturamento dela caiu um bilhão, um bi. Um bi. Então você imagina, você sendo um colaborador, um executivo dessa empresa, faturamento caiu um bi. O que você pensa? Pô, vou abrir o meu próprio negócio. Exato. Porque eu consigo rentabilizar ou igual ou mais do que eu rentabilizo aqui e tenho liberdade. Tenho flexibilidade de horários, posso ficar com a minha família. Então a crise formou muito empreendedores. E forma, né? E forma. Exatamente. Legal. Ô Paulo, e qual é o nicho de mercado? É óbvio, né? Quando a gente já fala em O Sorvetes, a gente já vê que vem do segmento sorveterias, mas como que é o nicho de mercado da O Sorvetes? Como é que funciona a O Sorvetes? Quando eu enxerguei, quando eu vi um quiosque de sorvetes, quando eu conheci a operação de sorvetes, todo mundo fala, poxa, você mirou no famoso aqui de Rio Preto, que tem a sede em Rio Preto, que começou em Frutal. Eu olhei e falei, não, eu mirei no MEC. Eu miro no MEC, eu aponto o MEC. Uma pancada de quiosque tem no McDonald's hoje, né? 2065, 2065 operações. Só no Brasil. Só no Brasil, sendo que 65% dessas operações é só sobremesa. Olha só. Então, para ver o tamanho do mercado. Eu vi uma palestra do CEO da rede e ele falou que o Brasil é o país onde é ao contrário, ao invés de restaurantes ele tem mais operação de sobremesa, então vende muito. Mas não foi por isso, foi pela facilidade de operação, pela escala do negócio. Você vê os grandes players, vamos falar de grandes players, MEC, Bob's, BK. Cara, a quantidade de operações que eles têm, a operação enxuta, um negócio fácil de operar, franqueado ele consegue controlar a distância, então isso é muito bom para escalar. Legal. Vocês escalam pelo modelo de franquias. Franchise. Exato. Contudo, quando a gente mira, quando a gente quer alcançar um player muito grande, a gente tem dificuldades muito grandes. Por exemplo, hoje, quando eu chego e vou negociar com o shopping, falo que é um quiosque sorvete e o shopping já faz cara feia. Ele nem escuta o que é. Falou sorvete e quiosque, você já vê a cara feia. Você já percebe que, pô... Perfeito. Porque tem que entender o lado do shopping, pô, vou arrumar encrenca com os grandões. Claro. Mas a gente consegue brigar. Hoje mesmo, eu tenho até uma historinha bacana aqui, a gente está homologando a nossa rede de equipamento que não existe em rede nenhuma no Brasil. Homologamos, deu tudo certo com a fabricante, a fabricante me liga e fala, cara, tem uma briga do Mac e do Burger King para homologar esse aparelho. Nossa. E aí você entrou numa briga de gente grande, né? Eu comprando meia dúzia de aparelho, os caras falando em 20 mil equipamentos. E eu falei, não, vamos continuar na briga, vamos tentar. Vamos lá. Exato. Eu até falei para um franqueado meu, ele é militar esse franqueado. Eu falei, a guerra às vezes a gente ganha com estratégia. Perfeito. Não só com arma, né? Exato. A gente ganha com estratégia. Então é isso. É uma grande dificuldade no mercado de sorvete. Porque é um mercado muito, é extremamente... nós temos muitos concorrentes e bons concorrentes. Fora também as pequenas redes, às vezes a família tem 5, 6 sorveterias. Perfeito. Então é um mercado extremamente competitivo, mas tem mercado para todo mundo. E Paulo, como é que está hoje o cenário atual da Inho? Eu vi que estou acompanhando nas redes sociais, vocês estão inaugurando várias lojas, isso é muito legal. Várias unidades e franqueado. Eu vi que teve até artista aí, cantor sertanejo, né? Fazendo divulgação dos produtos, convidando para ir na loja. Como é que está o cenário atual hoje da rede da Inho Sorvetes? Eu posso dizer que a Inho Sorvetes está decolando. Acho que a maior energia que um avião gasta é na decolagem e depois vai ser só voo de cruzeiro. Nós estamos muito felizes. Trabalhando muito, quando as pessoas falam, como é que você está? Eu falo, estou virado no Giray para implantar loja, para abrir loja. Esses dois meses nós abrimos uma por semana. Foi uma meta nossa. Toda segunda-feira, iniciar um treinamento novo numa cidade diferente do Brasil. Então a gente conseguiu fazer isso. E essa questão, esses cantores, esses influencers. Isso é muito legal. Eu tenho um franqueado de Caldas Novas, que ele conhece todo mundo. Olha só. E eu falo que ele é o embaixador da Inho, é o Leandro. Eu falo que o Leandro é o embaixador da Inho, porque ele conhece todo mundo. Cara, ele faz live, ele faz um monte de coisa. E ele engajou na marca, né? Ele é apaixonado pela marca. Que legal. Ele é apaixonado pela Inho. Mas isso é o interessante do negócio. É você ter pessoas, é você ter ao seu lado pessoas que são tão apaixonadas pelo propósito, pela marca, quanto você. E uma franquia, eu sempre falo para os franqueados, quando eles vão iniciar uma operação, eu falo, cara, é teu filho mais novo. Exato. Tem que cuidar, né? Até esse negócio dar resultado. Exatamente, é um bebê. Nenhuma empresa que não seja aquelas promessas milagrosas, elas abrem e dão resultado, né? Você não abre uma empresa e você tem uma fila de gente querendo comprar qualquer produto que você vai vender. Então ela precisa de muito trabalho. É um processo de maturação muito grande. Não só no mercado de sorvetes, mas eu acho que qualquer segmento no Brasil tem muitos players, tem muita gente boa, tem muito concorrente. Então qualquer coisa que você vai vender, se você faz uma busca na internet, você é atacado um ou dois meses pelo produto. Então tem que ter algo diferente. E no nosso caso, o que a gente fez? A gente humanizou o negócio. Porque quanto mais o tempo passa, as pessoas ficam mais digitais. Perfeito. Como é que é o slogan lá, né? É amor em forma de sorvete. É amor em forma de sorvete. Isso é um slogan que não existia. Muito legal. Eu coloquei no story do Instagram e de repente pegou. É amor em forma de sorvete. E virou o posicionamento da marca agora, né? Virou o posicionamento da marca. Isso é muito bom. E o que eu acho mais incrível é que todos os nossos franqueados... Hoje a unidade de Nova Iguaçu faz um mês e eu acompanhei o grupo dela com os funcionários. Que legal. Precisa ver. É puro amor. Que legal. Carinho pela marca, pelo negócio. Todos estão felizes. Vou fazer agora um ping pong com você rápido aí, entendeu? O maior sonho? Ter uma instituição. Legal. Pessoas. Robinson Shiba e Flávio Augusto. O que você espera aí do futuro do nosso país, cara? O cenário econômico do Brasil e as expectativas são as melhores. Mas eu espero para o futuro das pessoas, que as pessoas sejam melhores. Que as pessoas não pensem só no bolso, dinheiro, sucesso e consequência. Esse pseudo-sucesso que todo mundo vê no Instagram, no Facebook... Muitas vezes dentro de casa a coisa é totalmente diferente. Com certeza. Então foca no seu sucesso pessoal, no que você quer, na sua realização pessoal, na sua motivação, que é a sua família, no que realmente vale a pena. O bate-papo está muito legal, mas pena que a gente tem que encerrar. Quem nos conhece sabe que a gente já tem uma amizade aqui fora da câmera, né? E isso é muito legal, porque eu acredito que o empreendedorismo tem que fomentar hoje compartilhamento. Acho que isso é algo que é muito valioso no mundo dos negócios. Como ele falou, a gente tem uma amizade nos bastidores e eu acredito que o que impulsiona essa amizade, esse carinho, é o propósito. Porque nós temos propósitos verdadeiros de realmente formar empresários de sucesso. Não é demagogia, é o que a gente quer, é o que a gente faz. Perfeito, muito bom. Paulo, tamo junto. Obrigado. E aí, tá curtindo o programa? Seguinte, no próximo bloco nós vamos acompanhar a feira de aplicativos e marketing, desenvolvido pelos alunos da FATEC, a Faculdade de Tecnologia aqui de São José do Preto. Eu conheci muitos aplicativos legais, muitos projetos inovadores e muita gente legal. Então vem comigo no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto